Música Presta atenção meu irmão Porque agora começou a Trash Horror Colecção Temos aqui um jogo Eu não acredito Macuinho safado Oh mané Se liga Eu vou até botar meu negócio Aqui na frente porque não pode rolar isso aqui No canal, tá ligado Então, se liga Hoje eu estou trazendo aqui O início de uma série Do 606 Horror Games Eles são desenvolvedores De games que estão lançando games Muitos games aí na internet E o que eu resolvi fazer Eu resolvi comprar na Steam Uma coleção Chamada Trash Horror Collection Eu acho que tem de 3 a 5 jogos Ou são 10 jogos, eu não me lembro Que eles fizeram Então, a gente vai ter 10 ou menos vídeos Vamos lá Tem After Midnight Tem aqui Endless Days Mode Poopy Killer Poopy Killer 2 Poopy Killer 3 The Clown's Fun The Elevator The Island Mystery Night Revenge Então, a gente Eu esqueci de contar, tá ligado Mas a gente vai começar aqui, cara Pelo Poopy Killer Do nada Apareceu na internet Um assassino Que matava suas vítimas Com cocô E aí eu fiquei curioso Eu fiquei Eu fiquei curioso Pra saber da colé Desse Poopy Killer A gente já Já passou por muita coisa Mas vamos lá Eu não sei se isso aqui É um carregamento 616 Não é 6 ou 6 616 Poopy Killer Direção e criação De Rafael Branza Executivo Diretor e executivo Yasmin Bonfim Brasileira Aí tem que ver, filho Cal Casey Com a música Special Thanks Aí, ó Pra galera, mano Que daqui a pouco Nos próximos games Eu vou estando aí também Porque eu vou virar patrão deles Patrono, não Patrão Patrão, não Patrono, Lucas Vamos lá Começamos aqui A gente tá Trabalhando numa Loja de VHS Deixa eu ver só um negócio aqui Pronto Botar em 2 aqui, ó 1,81 E é isso aí Se não tiver no Ultra Não é gameplay É de vença, tipo Bora Eita, meu Deus Ué, quanto mais sensibilidade Quê? Tava muito bom Então vamos lá A gente trabalha aqui Numa locadora de VHS Eu vendo VHS Olha que aquáriozinho bonito Porta É, a gente interage Nossa, tem porão, cara E aqui embaixo Mora alguém? Tem lanterna? Eu já começo a fazer um monte de perguntas Né, mano? Por quê? E já olha no vaso sanitário Porque o nome do jogo é Pupiquila, pô Aí complica, tá ligado? Mas vamos lá Aqui embaixo Parece até a moradia de alguém Né, mano? Closet aqui TV É, PC Lixo Então, vamos lá Deve ser um escritório à parte Aqui do negócio Não, não Tem objetivo? Eu apertei tab Não apareceu nada É, eu posso fechar aqui Talvez fechando eu comece Não, o objetivo tá aqui na minha cara Ó, leia John, você É, aqui estão as suas tarefas Faça isso em ordem Eu coloquei isso apenas É E apenas quando você Não tiver Clientes É, colocar os Os filmes de terror Nas prateleiras Limpar as Manchas No 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 chão Jogar o O lixo fora Que tá lá embaixo Que a gente já viu E limpar O grafite Que está Porra, picharam a loja, meu irmão Então, aqui eu já consigo ver? Não consigo ver Então, a gente tem que pegar E colocar os filmes de terror Na Nas coisas, né? No No treco lá Que eu esqueci o nome Aqui também tem uma entrada, mano Eu já tô analisando Todo o negócio aqui A gente tem que colocar Todos os filmes de terror E isso aqui É um banheiro também? Outro banheiro Já olha o vaso E vamos lá Fecha aqui, ó Adventure Movies Adult Movies Horror Movies Tá Então, filmes de terror aqui E onde é que estão Os filmes de terror? Cês sabem o que ser? Aqui Ó The Clowns Fun Caramba, mano Que legal Então, eles comportam O negócio Como se fosse O Power Drill Massacre É uma referência Ao O Esqueci o nome Meu Deus do céu A Puppet Combo, cara Que também A gente já vai Já já vai virar Patrão também deles Endless Days Patrono Endless Days E a gente vai Estão trazendo aqui E Truth Loopy Que também é um jogo Da 6016 Games Tá Então, a gente já fez A tarefa número 1 Agora a gente tem que Limpar as As manchas Do chão Né Ou a sujeira do chão Então, vamos ver Se não tem cliente, né Ou se não tá Ó Chegou um Havan aqui Vamos fechar aqui Vamos dar um atendimento Ao cara, né Mano Olha ele ali Parado, ó Chegou A Bela Adormecida Chegou, amigo Mano, eu realmente Tô escutando Alguém cagar Muito, véi É sério Eu escutei, mano Possivelmente Lá embaixo, né Mas vamos lá Vamos esperar Nosso melhor amigo Estou aqui Ó ele vindo aí Eu sei Tá difícil Mas uma hora Você consegue chegar Aqui no balcão, tá Opa, amigo Tudo bem Boa noite, garoto Eu quero Alugar essa fita Tá bom Boa noite, senhor São 3 dólares Por favor Tudo bem Fique com o troco Te vejo depois Você me vê depois? Nada Você nunca vai me ver Pode ficar tranquilo aí Viu? Vai Volta pra sua van, mano Ele pegou Aquele Endless Day Se eu não me engano Mas eu pego o Endless Day Na shelf errada Quem é que trabalha Aqui de tarde, mano? Vamos limpar É, eu limpo Até eu pensei Que eu limpei E apagava a luz Mas É meio que uma cutscene Pra dizer Nossa, depois de algum tempo Eu limpei Mas o cara ainda Tá lá fora Saindo, tá ligado? Se você for Ali ele, ó Fechar a porta Filho Porra Você é meu educado Viu? Queria dizer nada não O cara entra No negócio Não fecha a porta Aí, ó Chegou outro cliente Corre Aí imagina o cliente chegando Tá ligado? E você correndo Por dentro da locadora Fecha aqui Pronto É nóis Aí, ó Tá vendo como ele é mais rápido? Tá vendo como é que ele anda mais rápido? Ele tá olhando ali pra mim, mano É Isso, isso Vai ver lá os filmezinhos de terror Tem lançamento novo Olha ele correndo Tem Power Drill Massacre ali, mano Sucesso dos anos Trinta Que eles fizeram remassa Pros anos oitenta Ele é policial O que é isso aí, mano? Polícia Tá vendo? Ele é da polícia Eu queria alugar essa fita Como é? Quanto é que custa? Três dólares, fi Cinco? Eu tô cobrando a mais pra policial Aqui o dinheiro Muito obrigado Valeu, viu? Fique com Deus, policial Na real, mano Você não quer pegar mais uma fita aqui, não? Eu soube que tem um cara que Joga cocô na cara das pessoas E mata elas É, dizem que é radioativo Tá, agora a gente vai ter que Descer E jogar o lixo, né? Ui Porra, é o Jogar o lixo fora O que é isso, filho? Porra Eu vou dar uma olhada aqui No banheiro Porque eu ouvi Alguém Literalmente, mano Eu ouvi alguém cagar, mano E não foi pouco não Tá ligado? Foi muito Será que não é por aqui Que eu jogo lixo? Fora Aqui, ó E é essa corrida Que a gente faz Olha aqui Nada de cocô Desce Olha o outro banheiro Muito rápido Sem cocô Pega o lixo Sobe Ó O cara é um ninja Ele faz tudo Tão rápido Que não dá nem tempo Do cara cagar, mano Nenhum cocô Olha Aqui eu Eu tremi um pouquinho Porque fez um barulho bugado Porra, esse lixo não acaba, não? Ainda bem que esse cara É crossfiteiro, mano Nada de cocô Calma Nada de cocô Por que eu tô fazendo isso, mano? É, porque se vai que o cocô Do cara é radioativo mesmo Tá ligado? E não era história de terror Pronto, foi Em tempo recorde Eu consegui fazer isso tudo E o cliente acabou de chegar A gente fecha essa porta aqui Pra nenhum cliente descer Tá ligado? E aí depois a gente tem que limpar O grafite que tá lá fora E aí é a hora que o cara Chega com um pedaço Um toletaço Tá ligado? Uma boneca de barro Pra passar na minha cara Que nojo O cara não pegou nada Nossa, mano Esse somzinho de peido Foi foda Eu posso usar o seu banheiro urgentemente? Tudo bem Sinta-se livre Muito obrigado Aqui, ó Pode vir É aqui o banheiro Eu vou até sair daqui Mano Ai, eu não aguento não, véi Meu Deus do céu Ai, 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 ai Caralho Olha o som desse cara Cagando, véi Meu Deus Esse cara vai Vai acabar com o banheiro todo É, isso eu sei, né, mano O cara veio aqui Deu dois peidos Eu tomei dois sustos Meu Deus Meu Deus Ele terminou Power Drew Massacre Filme legal Isso aqui também Indiana Jongas Versão dois Salve, obrigado Você salvou minha vida O cara perdeu sete quilos aqui Só porque foi no banheiro Oh, meu Deus do céu Agora a gente Que é funcionário Não é peixe A gente tem que ir lá Ver o estrago Que aconteceu no banheiro Porque Meu amigo Meu amigo O cara entupiu o vaso Filho Você viu a grossura Do cocô, meu irmão E agora Pra eu desentupir isso aqui, meu Como é que eu vou desentupir Ah, tá Eu pensei que ia ter Outro cocô aqui Eu vou Eu desci Só pra ver se tem Alguma coisa aqui Que eu possa Usar pra fazer Uma Um descongestionamento Tá ligado Porque Engarrafou ali O negócio do Do vaso E eu não sei Como é que eu vou limpar Ou será que eu tenho Que deixar o negócio Aí E friquem Porque é aí Que o cara vai sair Pegando As bonecas de barro Com a mão E Nossa senhora Eu vou ter que limpar assim Não É o negócio Do grafite Ah, então Bora lá Olha a arte Que o cara fez Olha O cara fez Uma pichação Estilo CJ Aqui é A pichação Com a logomaca Dos caras Isso aí foi legal Não foi Zoado Né, mano Isso aqui é pichação Também? Não, né É só O design É, eu sei que agora Que eu vou morrer Com a boneca Na boca Leo Games Quem é Leo Games Mano Que eu tô fazendo marketing Aqui no meu canal do Youtube Mano, eu acho que eu vou entrar por trás Bota fé Eu acho que eu vou entrar por aqui Ó Ó Isso Não tem ninguém ali Pronto Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer O vaso tá Mal O vaso tá passando mal O cheiro também deve estar o que? Chegou um cara aqui, ó Será que ele vai reclamar do cheiro, mano? Opa, amigão Isso aí é legal, hein Tem Indiana Jongas É muito bom O cara parece o Hideo Kojima Eu tenho alguma coisa com o Hideo Kojima na boca, né, mano? De Clowns Fan Por favor, eu quero essa fita Que cheiro ruim é esse? Ah, meu amigo É 5 dólares Me desculpa Um cliente chegou aqui Ele literalmente Encheu o vaso até a boca Aí o cara tá duvidando da minha cara Dizendo que quem fez aquilo ali Fui eu Tá ligado? Quem fez o acidente do Boeing Fui eu Quem que colocou esse Boeing aqui dentro? Fui eu Esse submarino marrom Né? Fui eu Mas tudo bem Você é cliente Você sempre tá certo, né? Fazer o quê? Ai, ai Como é que eu limpo isso? Tem que limpar, né, filho? Como é que eu vou Chegar E vou deixar esse Esse Godzilla aí, mano Isso aí é 2 quartos do King Kong No vaso sanitário, meu filho Você não tá entendendo Eu tô vendo aqui O que que é Eu aperto o tab Nada acontece Porra, eu vou ficar com esse negócio aqui, véi Já fiz tudo Aí, ó Chegou outro cliente Se vir a cagar A banheira tá interditada, amigo Só avisando mesmo, tá? Eu sempre fico assim, pô Porque A gente não sabe o que o cliente vai fazer, tá ligado? Não sabe se o cara vai abaixar ali, tá ligado? Cagar na mão e jogar em mim Porque o cara já interditou aqui Lá embaixo Não Não se pode usar o banheiro Eu não vou permitir O Steve Jobs veio aqui Agora esse cara parece um pouco com Bill Gates, tá ligado? O Carl Shagan É, mano O Carl Shagan aqui, ó Troop-loop Boa escolha, viu? Que fedor é esse? Mil perdões, amigo É porque um cara chegou aqui E colocou Hiroshima e Nagasaki No banheiro, viu? Toma cuidado Esse cheiro pode atrair O assassino do cocô O assassino do Da boneca de barro? Eu nunca ouvi falar dele É, eu li isso no jornal Na última noite Ele parece Ele procura por pessoas que não Dão descarga Ele é um cara muito louco Com problemas mentais muito sérios Isso é bizarro Amanhã eu vou pedir pra alguém Desentupir o vaso Tome cuidado, meu amigo Aqui está o dinheiro E fique com o troco Muito obrigado, senhor Boa noite É, filho O assassino da boneca de barro chegou Ele mesmo O pior é que ele não fez isso Só uma vez Tá ligado, mãe? Olha, olha Tá Meu amigo do céu, véi O cara entupiu o vaso todo Tá até a boca do vaso Dá uma respirada aqui Porque aqui dentro O vapor Cloriforme Fecal Tudo Tá dominando isso aqui, mano Tá até mofo Tá criando aqui Instantaneamente Nos DVDs E nas fitas cassetes Pô, vou dar Eu vou dar uma respirada aqui Porque não dá Não dá Só vergonha É provisão Tá me ouvindo? Isso aí É pra matar gente Eu vou descer, né, mano? Eu acho que chegou outro cliente aqui Sabia? Vou pedir pra alguém Desentupir o vaso amanhã Vai sim Ninguém É, você não deu descarga, John Eu trouxe pra você um presente Não fui eu Foi um Ah não, mano Não, John Não Não Nossa Ah, que nojo Ele jogou bosta na minha cara E ele tá aqui Mano, ele literalmente Jogou, pô Um submarinaço Na minha cara, véi Onde é que ele tá? Lava o rosto, mano Cadê ele? Cadê ele? Quem é você, filho? Eu tô procurando Cara Eu tô Eu tô Eu tô mais revoltado Do que tudo aqui, pô O cara jogou Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ele literalmente Jogou o filhote do Godzilla Do King Kong Em mim Olha, ele tá no chão ainda, mano Ah Não dá Não dá pra trabalhar Cadê a Administração Pô O cara jogou Jogou na minha cara, mano Eu não lavei a cara, tá ligado? Não lavei o rosto É isso Aí ele vai falar Nossa, que cheiro é esse? Eu falei Ó, o cara chegou aqui Com um vaso de 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 Um vaso sanitário na cabeça Jogou O bebê do King Kong Na minha cara E sumiu Então, filha Bota a fita aqui Me paga e vai embora Porque eu tô tendo que ficar aqui Trabalhando Eu bato o ponto Isso é um cara? Isso é merda na sua cara? Não, não, não É Ai, ai O cara O cara tá putasso Mas lava o rosto, porra Tá vendo que eu tô escutando alguém Uns barulhos de cocô mesmo Tá ligado, mano? Uns barulhos Do cara sair Fazendo Uns barulhos de hornete, mano É um Mas no banheiro Tá ligado, mano? Não dá Ai, meu Deus O que eu tenho que fazer Aqui agora, mano? Eu não Não tenho Objetivo Isso aqui Tava aberto? Mentira Será que ele tá aqui, mano? Onde é que esse cara Tá, meu Deus? Nossa Parece que o som Veio de lá de baixo O cara tá com mais bosta Na mão, né, mano? Ui Porra, eu fiquei Tô meio susto Com o som de cocô, mano Será que é o som que ele faz? Ah! Vem! What the fuck! Mano! Porra, tremeu tudo, mim E o pior é que não Você toma susto Com É isso Que você toma susto Tá ligado? Por que eu não tô conseguindo Sair daqui, mano? Eu acho que eu tenho que achar Onde é que o cocô tá, mano Tenho certeza disso Será que você tá aqui? Não Tá, a música vai ficar lupando Ué Aí, ó Agora eu consigo Nossa senhora, velho O que esse cara fez? Volta aqui, desgraçado Meu Deus do céu, velho O cara andou Me matou todos os peixes, velho Ó, girando ali, mano Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo ele cagar aqui, velho Eu tô ouvindo ele, men Eu tô ouvindo ele, men Eu tô ouvindo esse cara, velho Cadê esse cara desagradável, mano? Não, não Sai da minha loja Sai! Pior que ele saiu correndo pra cá, né, velho? Ele foi Entrou no mato E é isso aí Por que você não liga pra polícia e fala Nossa, mano Um cara entrou no banheiro No banheiro, não Um cara com cabeça de vaso Olha isso, velho Ó E a música lupando, moleque Porra Aqui um vaso Nunca se esqueça de dar descarga no banheiro Depois que você for fazer cocô Senão, o assassino do submarino marrom Da boneca de barro O assassino do bebê do King Kong vai te pegar É isso, galera A gente jogou aqui Poop Killer Tá? E agora No próximo vídeo No próximo vídeo vocês vão ver o seguinte Vocês vão ver Talvez a continuação de Poop Killer Onde esse assassino do cocô Resolveu atuar novamente Porque ele continuou a solta depois de invadir a loja de VHS Então você vai poder acompanhar todos esses jogos Aqui nesse canal No mesmo horário E nos mesmos dias Segunda, quarta e sexta Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal E se você gostou do vídeo Deixe o like aí embaixo Porque me ajuda bastante E comente Hashtag DEM Descarga no vaso sanitário Eu vejo você no próximo vídeo Valeu Falou